Sim, eles existem e eles estão por aí, basta você ir atrás deles e procurá-los, você precisa garimpar, é o tal do bola 8, bola preta, né, aquele que vai entrar no seu negócio e boom, transformar o teu business pra sempre. Eu tô falando isso porque recentemente eu tava falando com uma integrante da minha equipe ontem mesmo, né, e aí ela mandou um áudio pra mim, toda animada, ela falou assim, Bruno, o tal do bola 8 existe! Ela tá há pouco mais de um ano aí, vai completar agora um ano nesse negócio, teve um crescimento bastante interessante, ela se tornou uma bola preta e olha que incrível, ela começou a encontrar os bolas pretas, né, o que a gente chama de o bola 8, que são todas as características de um influenciador, se você não sabe o que é um influenciador, pará, vem aqui pra esse treinamento se você estiver vendo no YouTube ou se você estiver vendo no IGTV, rola, 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 até você encontrar aí como identificar influenciadores no seu grupo. Mas basicamente, resumo, tá, se você não tiver, não quiser procurar, é aquele que é o proativo, é aquele que é líder nato, é aquele que entra fazendo, que vai acontecer, que vai pras cabeças, que tomou a decisão, que não importa o que aconteça, vai fazer dar certo. E muitas vezes as pessoas entram nesse negócio achando, ah, eu vou cadastrar duas pessoas, e o meu negócio vai achando e na esperança que rapidamente vão encontrar os seus bolas pretas. Entenda uma coisa, duas grandes verdades sobre o bola preta. O bola 8, eles existem por aí. Número 2, você não sabe quando você vai encontrá-los. Pode ser que você, imagina, você abre um baralho de cartas, abre um baralho é um de cartas, né? Aí tem os dois, tem os três, tem os quatro, e aí tem, vamos supor que, né, a carta mais forte do baralho, vamos supor no caso do truco, né, que seria o zap, pé de galinha, né, o pretão lá. E aí vamos supor que nesse caso, tirando a carta principal, seria quem? O 3, correto? É isso aí, né? Então, supor, você pegou o zap, né, vamos colocar aqui o zap. E aí, quantos tem ali? Tem um, num baralho inteiro. Um 3, pé de galinha preto, só um. Só que aí, o cidadão abre as cartas, o que serão as cartas? São os seus diretos que você vai patrocinar. Você tá virando carta, você tá virando carta, você tá virando carta, você tá virando carta, você tá virando carta. Tem um cidadão que, às vezes, ele, pum, virou a primeira carta, já achou bola preta, filho. É aquele cara que vai conectar com a sua linha ascendente e, bum, explode o negócio. Só que tem vezes que você vai demorar, às vezes, anos pra encontrar esse bola preta. E, às vezes, não é seu direto, não. Às vezes, é. São as cartas viradas na profundidade da sua organização que você encontra o seu bola preta. Então, entenda uma coisa, se você persistir, você encontrará. Se você persistir, você encontrará. E, muito provavelmente, se você persistir, você se tornará, ao longo da jornada, um bola preta. Talvez você não é de cara. Talvez você não é o cara que chegou arrebentando e teve resultados rápidos e, bum, não tem problema. Mas, o bola preta não é só aquele que entra rasgando, fazendo barulho, todo mundo conhece rapidamente e, bum, é aquele que decide se tornar um bola preta. Portanto, tá nas suas mãos. Não somente encontrar, mas se tornar um. Porque desde o meu começo, quando eu tomei a decisão de fazer esse negócio, eu disse pra mim mesmo, eu vou fazer esse negócio com muita força. E, rapidamente, comecei a me destacar, comecei a crescer. Depois, meu negócio caiu completamente. Depois, eu tomei a decisão. Eu falei assim, eu vou pras cabeças de todo jeito. Porque isso é decisão. E aí, o que acontece? Você magnetiza. Eles estão por aí. Só que, não é somente de um trabalho de encontrar. É um trabalho de atraí-los. Só que, pra atraí-los, as portas somente se abrem pra aqueles que batem nas portas. Você precisa falar com o maior número possível de pessoas. E, quando você falar com o maior número possível de pessoas, quando a sua voz começar a se duplicar, que é o tal da construção de equipes, porque você começa você, depois você duplica. Depois, quando você vê, tem milhares de pessoas. A probabilidade de encontrar, não somente um, mas muitos, mas muitos, bolas pretas na sua organização, será gigantesca. E aí, sim, você sentirá o benefício de ter uma organização gigante, com poucos líderes. Pra você ter uma organização gigante, você não precisa ter muitos líderes. Você precisa ter poucos líderes, mas que movimentam muitas pessoas. Vendendo a elas a visão, o entusiasmo, a crença do negócio. E você vai encontrar o seu bola preta. Só que, você só não sabe quando. Portanto, continue virando as suas cartas. Se você gostou desse vídeo, compartilha aqui com seus amigos, que pode fazer muito sentido. Às vezes, aquele seu amigo que estava a ponto de desistir, mas, às vezes, um material como esse, pode mantê-lo na decisão firme, em direção ao topo. Forte abraço, Bruno Brancalhão. Forte abraço, Bruno Brancalhão. Tchau.